Trubi, trupé! Macaco pisa o milho, plô, plô, plô No pilão da sapucaia, plô, plô, plô Ele pisa, ele cessa, plô, plô, plô Na barra da sua saia, plô, plô, plô Vamos aprender essa brincadeira que eu inventei usando de inspiração Aquela brincadeira da semana passada, o Palo Palito Essa cantiga tá registrada pela Lígia Ortélio, no CD Abre a Roda Tindolelê Que é uma joia, gente, deem uma pesquisadinha, que é uma preciosidade E a brincadeira é assim, também uma brincadeira trava-dedo Que começa Macaco pisa o milho Se ela terminou lá no dedinho, ela vai de baixo pra cima, né? Plô, plô, plô No pilão da sapucaia Aí terminou no dedão, de cima pra baixo Plô, plô, plô Ele pisa, ele cessa Plô, plô, plô Na barra da tua saia Plô, plô, plô É bem facinha, né? Dá um nó na mão aí, mas é fácil Vamos de novo Então a gente começa no dedão E vai alternando entre dedão e dedinho Macaco pisa o milho E sempre que terminar no dedinho O plô, plô, plô vai ser subindo, né? Plô, plô, plô E sempre que terminar no dedão, é pra baixo No pilão da sapucaia Plô, plô, plô Ele pisa, ele cessa Plô, plô, plô Na barra da sua saia Plô, plô, plô Aprendeu? Achou mais fácil ou mais difícil que palo palito? Diz aí pra gente Curte e se inscreve Tudo aquilo que você sabe que eu falo toda vez Beijo, até a próxima Tchau Macaco pisa o milho Plô, plô, plô No pilão da sapucaia Plô, plô, plô